A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. A Polícia Civil incumprimenta mandado de busca e apreensão originária de investigação por crimes de abjato, apreendeu em uma residência na localidade da Estrada das Camélias, interior de Itapes, uma munição calibre .380, luneta para rifle e uma porção de maconha. Conforme informações, o indivíduo identificado como Alexandre Silveira Leite foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Mesmo após pagar fiança de R$ 1.500, ele responderá ao processo criminal. nächsten . Legenda Adriana Zanotto